O conceito de nascença só na bola do olho pai Deu pra notar que é diferente, paralelo e conta a cena Fiz sem comentários vai De cada um com a sua sentença Muito mano, meu nasci de povo, Vietnã carai Vida é caixinha de surpresa e quando cê não pensa em nada mais É que essa porra sai E de onde vem tanta frieza, o que explica? Vi pegadas no meio da selva, sei bem onde dá essa trilha Não quebre a cabeça onde a maldita peça Só encaixa num quadro onde alguém atira São ossos do ofício, só rasga na carne Quebrando alguns ossos contra o prejuízo Viver nesse hospício, não ser um covarde Já que se aproxima ao dia do juiz Que meu senhor proteja Quem estiver comigo Na melhor vai cantar Nós busca pó de paz, sem esquecer os amigos Se for pra ser que seja Não é querer ser bandido É tão fácil falar, só fica pra trocar os loucos resolvidos Gritar de longe não vale Quebrar numa viela e veja como é Onde ninguém te escuta A polícia é covarde A justiça é comprada e faz o que quiser O menor dobra a esquina Perguntando as horas Quem vem daqui de longe sabe que é migué A vítima nunca entende Pra escapar demora É assim que segue o baile como o diabo quer É Me diz quem não se cansa dessa ladainha No limite da linha do ter ou não ter Sem esperar que eu tô sem tempo eu faço a minha Se não tem nada nem ninguém pra que viver Já faz um tempo que eu falo a bruxa tá solta É redundante mas não tem pão de correr Peixe que fala sempre morre pela boca Uns contam história outros ficam pra fazer Que meu senhor proteja Quem estiver comigo Na melhor vai cantar Nós busca pó de paz, sem esquecer os amigos Obrigado por assistir Obrigado.